A CIDADE NO BRASIL Que são aqueles que Deus escolheu Para que seja seu povo Eles se reúnem e conseguem ver Essa manifestação do poder de Deus Nada do que foi derramado Sobre nós é para nós Olha só, de novo A gente está falando aqui do Pai Nosso Porque o Pai é Nosso, o pão não é meu É nosso É nosso Olha a consciência coletiva Comunitária E não individual Porque o Pai é Nosso O inimigo não é meu A luta é nossa também Então, no coletivo que a gente vence As tentações No coletivo que a gente vence o mal Agora, você Deixar de congregar e dizer E ir contra, inclusive Hebreus, capítulo 10 Você deixar de congregar E dizer, não, não, não Eu não preciso da igreja porque eu sou a igreja Isso é um engano E outra A pessoa não entendeu de fato Não entendeu E quando a gente olha Vai para as escrituras E entende essa realidade Da comunhão Da convivência Da congregação O Senhor, ele quer que a gente Cresça na realidade do amor E amor não se cresce Tando sozinho Olha, eu Antes de eu casar Eu achava assim Que eu era o crente Mais crente do mundo Eu achava que eu nem pecava Nem pecado tinha E aí eu olhava às vezes Para textos como ali Em 1 João No capítulo 1 Se vocês pecarem Vocês têm O justo advogado Confesse os pecados Ele é fiel e justo Para purificar E eu falava assim Olha, é se pecarem Não quando pecarem Ou seja É possível não pecar E de fato é possível não pecar E eu assim Me achava o super crente Sem pecado Aí eu casei Ou seja Aí eu fui inserido Numa comunidade E aí eu vi Que eu não era Não era esse santo Não pecador assim não Aí eu vi Que tinha muito em mim Que ainda precisava Crescer em Cristo E agora que eu estou E depois então Quando a gente é inserido Numa comunidade Ah Aí Aí a coisa Aí é um processo Assim De fato É um processo É um processo Mas olha Esse é o desejo Essa é a vontade do Senhor Então Então Não 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 Todo Não 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 Ela É Seja